Música Só vindo a base, junto do produtor rural, que os funcionários da federação ouvem realmente onde está o gargalo do produtor rural. É no crédito rural, é no ambiental, é no tributário. O que nós temos para oferecer para ele, para facilitar a vida dele? O que nós podemos atuar lá no estado de Minas Gerais ou até mesmo na Câmara, no governo federal, para modificar a legislação, para simplificar? Tudo isso a gente só consegue fazer vindo a base, ouvindo o produtor rural, estando junto do sindicato do produtor rural e fazendo um sindicato e um sistema sindical rural realmente eficiente. Só assim, realizando eventos de esporte, com atendimentos individualizados ao produtor rural, é que a gente atinge o objetivo do nosso sistema. Música Foi muito bom, as palestras foram excelentes, o atendimento muito bom, o pessoal muito atencioso. E eu, sinceramente, tirei muitas dúvidas e eu posso, com certeza, repassar para os outros que não tiveram a oportunidade de estar aqui. Eu parabenizo a toda a equipe, que realmente foi muito proveitoso todo esse momento do convívio com vocês, profissionais de excelente qualidade. Muito interessante, foi muito proveitoso, muito esclarecedor. O que a gente quer é fazer tudo certinho, de acordo com a legislação e, às vezes, a gente erra por falta de informação. Estamos aqui recebendo os profissionais que ficam no sistema Faing em Belo Horizonte, vindo à base, vindo até os produtores rurais. Aqui, um trabalho específico do Sindicato dos Produtores Rurais de São Francisco, onde serão disponibilizadas palestras e orientações para o produtor rural em diversos temas. Nas questões ambientais, nas questões jurídicas, questão do crédito, produtos Faing. Então, é um momento ímpar para o produtor rural ficar esclarecido e, mais importante, ter à disposição todos os profissionais, sanando qualquer tipo de dúvida que o produtor rural possa vir a ter nesses quesitos relativos à atividade do meio rural.